E aí galera, beleza? Tamo aí ó, mais um videozinho novo no canal e é o seguinte, esse vídeo ainda é do primeiro momento com a minha moto nova, né? A CB1000R, eu ainda não fiz a apresentação, mas eu vou fazer um vídeo de apresentação dela, calma aí que eu vou fazer, tá galera? Muita gente tá pedindo, calma, rolê, vídeos com ela, calma, a gente vai, calma, graças a Deus o documento chegou hoje, né? A gente já fez o documento, já troquei óleo, filtro, fiz algumas coisinhas que precisava, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Muito obrigado aí por acompanhar, obrigado por desejar ver, acompanhar comigo esse momento, tá? Fiquem calmas, eu vou fazer vídeo com ela, mas vou fazer a apresentação dela, tá? Calma, calma, mas por enquanto fiquem aí com a reação da minha mulher e do meu pai, quando eu cheguei com a moto. Galera, fiz umas loucuras, subi na calçada, fui lá em frente à loja, aí me passou o guarda municipal, me passou o cara da ROCAM, pensei que era o cara da ROCAM, mas não era, mas era, ele multa também. Fiquem ligados, olha aí, não esquece de deixar seu like, tá? Comentar e se não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ajuda muito. Valeu galera, obrigado, abraço! Eita, primeiro contato. Caraca, que doideira, eu tô nem acreditando, sabe, mano? Que show de bola. Primeira vez, tô andando na CB1000 e ela é minha, mano. Eita, porra! Valeu! Top, hein, mano? De boa pra andar nesse trânsito louco de São Paulo, cê é louco. Pensei que ia ser mais complicado, mas não. Seguinte, galera, tô chegando no meu trabalho, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou passar lá na loja, né? Mostrar a moto pra minha mulher, pros meus filhos que estão lá. Vamos ver a reação deles, da minha família. E depois, a gente vai ver a reação do meu pai. Meu pai não sabe, galera. Eu falei pro meu pai que eu fui buscar moto, que eu ia precisar da moto. Que eu vim com a minha mulher de carro e que eu ia buscar moto. Só que ele não sabe que é outra moto. Ele pensa que é a minha Smurfette. A Smurfette ficou em casa hoje, entendeu? E a gente tá com... Olha aqui. CB1000, rapaz. A nova dona dona do pai. Olha aí, olha aí. Se liga. Não aceita. Vou subir aqui. Obrigado. Se liga, galera, que eu vou fazer. Tem polícia, não tem ninguém? Não, então vamos lá. Se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Tchau. Tchau. O guarda, você não viu? Vai. Tchau. Eu vou é no piloto. Já vem aí, Caetano. Já vem aí, Caetano. Ai, caralho. Deixa eu ir aqui. Você quer aceita, hein? Vamos embora. Eu pensei que era a polícia rocam, mano. Não era não, que bom. Ih, doideira da polícia rocam, eu vou fazer o quê? Eu tô feliz, cara. Vou até subir aqui, ó. Vou subir aqui. Obrigado. Subi aqui que eu vou passar ali no poço, galera. Piscou a reserva. E... Vamos ver a reação do meu pai. É, vê, Paulo. Valeu. Bom, vocês viram, né? Eu queria abastecer, mas... O cara não quer deixar. Eita, porra. Eu vou ver o velho. Eu vou ver a cara do velho. Ele não vai entender nada. Eu vou entrar de moto lá dentro nessa bagaceira. Ó a CG. Ó a CG passando. CG mil, caralho. Ó a CG mil. E aqui, vai? Se a CG vai, nós vai. Opa. Ó o retrovisor animado. Vamos ver o papai. Chegou, chegou. Obrigado. Se liga, se liga, galera. Ó a cara. Tudo bom? Como é que dá? Beleza. E aí? Trouxe pra você. Vai dar uma volta? Hã? É uma moto. Tem duas rodas. Não. Aquela é a minha. Essa é a sua. Tu vai pra pré com essa aqui? Com a outra? É 300. É mil. Mil se lembrar. Tá bom? Mil? Hã? Não é, não. É mentira. É minha não. Só peguei pra dar uma volta. Hã? Não. 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 E aí